Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que deixou o like no último vídeo que eu pedi pra ajudar, pra me ajudar, galera. Então, meu, continue ajudando aí, deixando o seu like favorito, beleza? Bom, quem quer ver o casamento logo do Boruto e da Sarada, meu, deixa aí nos comentários e também deixa o seu like, galera, beleza? Deixa o seu like se você realmente quer ver e se você quer mais o Saruto aqui na série, quer mais o Naruto, deixa o seu like. Se chegar a 15 mil likes, eles vão começar a aparecer em todos os vídeos, galerinha. Então, mano, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então, é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, 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 a minha cabeça, ai, 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 o que que eu tô fazendo em casa? Ai, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Ai, por que que o meu olho tá doendo tanto? Ai, o que que aconteceu? Eu não faço ideia! Eu só lembro que eu tava treinando com o tio Sasuke e do nada eu apaguei! O que que será que aconteceu, meu Deus do céu? Cadê ele? Será que ele... Boruto! Tio Sasuke, cadê você? Tô aqui. Ai, o que que aconteceu? Eu não lembro de nada! Deixa eu ver uma coisa aqui. O quê? Deixa eu ver, ok, tá tudo bem então agora. O que que aconteceu? É... Sabe, né, ontem, né? Aquilo que aconteceu ontem. E eu só lembro que eu tava treinando fazer o Rinnegan, eu meio que consegui, depois eu apaguei... Cadê meu Rinnegan? O que que aconteceu? Alguém roubou? O que que aconteceu? O que aconteceu? O que que aconteceu? Você não lembra mais de nada? Não, eu só lembro que eu corri aqui agora. Ai, então você não lembra da doença. Que doença? Você, eu acho que pegou a mesma doença que meu irmão tinha. Ah, como assim? Ele tinha um Mangekyu, quando ele conseguiu despertar o Mangekyu dele, ele não conseguia controlar e acabou, tipo, pegando uma doença que ele não conseguia... Se ele usasse o Mangekyu dele, ele começava a ficar fraco, entendeu? Ficar fraco pra caramba. Então, talvez isso aconteceu com o seu Rinnegan. Então quer dizer que eu tenho uma doença se eu usasse Rinnegan? É. Ai, meu Deus do céu. Mas e agora? Esse Rinnegan ia ser o olho que ia salvar todo mundo. E agora? Como que eu vou ajudar todo mundo? Meu Deus do céu. Eu tive que selar ele dentro de você. Você selou o Rinnegan dentro de mim? Sim. Tio Sasuke, e agora? O que eu vou fazer? Você tem que entender que não existe... Você é burro, Boruto. Por que burro? Você acha que você prefere o quê? Ficar sem o Rinnegan ou ficar sem nenhum olho? Você tava ficando cego. Você olhava... Eu falei assim... Ô, Boruto, olha na minha mão. Quantos dedos tinha? Tinha quatro. Você fala dois. Ah, eu tava... Sério, não. Eu não falei isso. Tá mentindo pra mim. Se você ficar com esse olho, o outro olho, o terceiro olho, você vai ficar cego. Porque ele vai afetar os seus outros dois olhos que tem no seu rosto. Então quer dizer que esse Rinnegan aqui é inútil? Praticamente isso. Ai, meu Deus do céu. Tá, se selou. Mas se eu ficar com raiva, será que ele volta a despertar? Não se sabe. Mas é perigoso pra você. Você sabe disso, né? Ah, então eu não posso ficar com raiva também. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso ia ser bom pra você controlar a sua raiva também, né? É, mas eu precisava ter esse olho pra salvar todo mundo, Sasuke. Fazer o quê, Boruto? A gente tem que se contentar com as coisas. Entendeu? É, mas eu preferia ter esse Rinnegan. Mas o Rinnegan tava ficando cego e eu confio em você. Ai, meu Deus do céu. Mas você ainda tem o poder da Jubi dentro de você. É, mas eu precisava desse olho, Sasuke. Imagina eu com o Rinnegan agora. Ai, não adianta, Boruto. Não adianta. Mas será que esse olho só fez porque eu não sou um Uchiha? Eu acho que sim. Mas o Teseigan eu consigo controlar? Será porque... Talvez seja da sua linhagem, né? Você é parente da Rinata e a Rinata é da linhagem real que existia o Teseigan muito tempo atrás. Mas foi usado naquela guerra. Entendi. Então é por isso que o Saru, normalmente, vai conseguir controlar esse Rinnegan também. Porque ele tem sangue com o Teseigan. É. Tá, eu tô entendendo. Ai, meu Deus do céu. Que droga! Que droga! Que droga! Que droga! Que droga! Que droga! Tá. Se você for usar esse olho, você só pode usar em extrema. Extrema mesmo. Urgência. Ai, meu Deus do céu. Tá. Eu prometo que eu não vou utilizar esse olho, Sasuke, tá bom? Eu acho que você só pode utilizar ele... Deixa eu ver. Uma, duas, três. Três vezes. E depois eu morro? Praticamente você morre. Você vai ficar que nem a Sarada. Mas uma coisa que eu não entendo é por como que o Pain conseguiu utilizar o Rinnegan tranquilo. E ele também era um Zumaki. Isso que eu não entendo. Ai, eu também não sei. Eu não entendo também isso. Mas pode ser o que você falou mesmo agora, Sasuke. Porque ele não tem sangue de Hyuga real. Então. Ai, fala aí, Sarada, Sasuke. Já se passou, acho que um dia, um dia e pouco, né? Não sei quanto tempo eu fiquei dormindo. Mas como que ela tá? Ai, ela tá falando, mas ela ainda não se lembra muito bem. Ela tá falando, ela tá falando. Meu Deus do céu, eu vou lá falar com ela agora. Não, vai não. Vai não. Por que não? Você não vai, entendeu? Você não vai, não. Mas por que ela tá falando? Ela vai lembrar de mim já. Lógico que não. Ela não tá lembrando direito das coisas ainda. Ela não lembra de mim ainda? Ela tá falando coisas besteiras lá, entendeu? Tipo, eu já acalmei ela, já falei, eu falei que eu sou o pai dela. Mas ela ainda tá meio... Ela não se lembra de você também ainda? Não, ela tá falando meio estranho. A voz dela parece nem a mesma, até. A voz dela mudou? É, parece nem a mesma pessoa falando. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá. Tudo bem. Pelo menos ela tá voltando a conversar, pelo menos, né? Vai que aos poucos a gente consegue trazer ela de volta. É, então. Ah, isso é bom. Mas ela tá na vila? Ela tá, tipo, no hospital, na vila? Não, não. Ela tá na dimensão ainda. Tá. Tio Sasuke, traz ela pra vila, ela pode ficar na vila, eu acho. Você acha que ela pode ficar na vila? Eu acho que sim. Ela louca, assim, do nada, falando besteira. É, mas deixa alguns médicos acompanhando ela só. É melhor que pôr naquela dimensão, sozinha. Olha, você que sabe. Depois... Izzumaki, Izzumaki. O quê? Tem uma prensa estranha, maligna pra lá, Tio Sasuke. Eu também tô sentindo. Uma não. Tem alguma prensas estranhas pra lá. Será que é o... É aquele... O colecionador de Dojutsu? Pode ser. Vamos lá ver, Tio Sasuke. Vamos lá pra gente da vila ver. Meu Deus. O que tá acontecendo? Será que são aqueles caras... Os avatares lá, não, 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 não. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Agora que o Zunio tá se recuperando. O Zunio tá bem? Tá, eu tava se recuperando, tava conseguindo usar o olho. Cadê você, Sasuke? Peraí, eu vou sair por trás também, peraí. Aqui. Vamos, 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 vamos. Cadê você? Tô indo. Ai, Sasuke, você podia aprender a voar, né? Ah, se eu aprendesse a voar, né? Mas você disse, não, não vá, porque é muito chakra. É, 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 mas eu vou com o cajado, né? Ai, tá. Tá, vamos ver. Eu espero que não seja nada demais. Espero que seja só alguém, sei lá, treinando, sei lá, fazendo alguma coisa diferente. Não pode ser que tenha algum chakra maligno aqui. Deixa eu dar uma olhada. Opa, opa, Sasuke, acabei de ver um negócio ali. Cadê? Deixa eu ver. Tem cinco pessoas ali. Deixa eu ver, cadê? Ah, não. Quem que são aquelas pessoas? Não, de novo não. Aquela pessoa ali parece muito o meu pai. Não é seu pai. Você já esqueceu todas as vezes que... Nossa, Boruto. Hã? Hokage, não da daime. É, é, não. É o quarto Hokage, é o meu avô. É, isso mesmo. Aquele lá. E aquele do seu irmão, será que o Sasuke? Sim, aquele que teve a mesma doença que você. Ah, e por que que... Não é muita coincidência que o Sasuke tá na mesma... Mesma doença, no mesmo dia, aqui na vila. É muita coincidência. É, então. Mas eu acho que esses caras aí não são... Pessoas que vão dar boas-vindas pra gente. Será que eles são reencarnados? Eu acho que são... Vamos, Sasuke, vamos tentar lutar. Por que só tem que... São sim. São reencarnados. Quadara! Cuidado... Tem um mato, meu Deus do céu! Mas parece que eles não tão com poder total. Meu Deus do céu, cuidado, Sasuke. Cuidado, cuidado. A pessoa que fez isso aqui não sabe fazer o poder total. Vi que até os olhos não tão feitos direito. Mas por que... E não é o ladrão, não foi o ladrão do Judo. Que fez isso. Meu Deus do céu. Cuidado, Sasuke, cuidado. Cuidado pra eles não te acertarem. Mas eles... Eles não tão tão fortes. Por que será? Não tá entendendo isso. O Madara, ele não é um ninja super lendário? Então. O Tobirama é o segundo Hokage também! E... E... Kisami? Por que você tá aqui? Kisami não é um espadachinho da névoa? Sim, ele não tá nem com a espada dele. A espada tá na... Como esse Madara pegou essa gambaia? Essa gambaia não tava na nossa sede? Ai... Como ele pegou? Eu vou ter que lá checar depois. Quem que tá? É alguém que tem acesso, Sasuke. Não é possível isso. Isso não é possível. Mas eles não morrem. Meu Deus do céu. Parece que eles são imortais. Ou é isso? Usa seu Hini Sharingan Dourado, Sasuke. A gente vai precisar. Beleza. Um já foi. Um já foi. Um já foi. Pera aí. Eu vou usar meu Hini Sharingan Dourado. Não, não, não. Beleza. Ai, sai, Tati. Sai, Tati. Mas eu tô... Eu tô com pressentimento. Beleza. Derrotamos. Derrotamos os quatro deles. Eu acho que... Ah! Tio Sasuke. Tio Sasuke. Eles tão voltando à vida. Eles são imortais. Então, esse é o verdadeiro... Eu pensei. Ele não volta com todo o poder, mas eles são realmente imortais. Até que o Dano do Jusco liberte eles. Meu Deus. E agora, Tio Sasuke? A gente não pode derrotar eles. Eles sempre vão lutar com a gente com energia infinita. A gente pode fazer uma coisa. O quê? Se a gente selar eles. Selar? Sim. Mas você sabe quando a gente selar eles? Sim. Tá, então vai... Você vai ter que colocar eles em volta aqui, entendeu? Aonde? 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 Colocar eles geralmente nesse raio aqui, ó. Tá, tudo bem. Então vai. Eu vou colocar eles lá. Vai, vai. Como é que você faz aí, Tio Sasuke? Eu vou enfrentar eles aqui. Tá. Tá. Eles vão renascer aí. Eles vão renascer aí. Vai ser o seguinte. É, eu vou fazer isso. Vai, eu tenho pouco tempo. Vai, vai. Fiquem todos aqui. Meu Deus. O que você fez na vila, Tio Sasuke? Eu tive que fazer isso. Meu Deus. Será que eles vão sair de lá agora? Não. Não conseguem. Agora a gente precisa achar o verdadeiro dono do Cedotensei, Tio Sasuke. Quem tá fazendo isso agora? Tão pouco do Cedotensei. Eles andam tão forte. O que eles tão fazendo? Faz o seguinte. Vai ter a sede do Hokage. Vê se o meu pai tá com a Gambai lá. Porque se ele não tiver, tem algum espião na vila. E também, às vezes, ele tem alguns Dotensei aqui na vila, tá bom? Tá, tudo bem. Relaxa que eu vou já arrumar essa bagunça, tá? Tá, tá. Ele vai estar aqui. Vai entrar pra casa. Tá, 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 tá. Ai, meu Deus do céu. Cadê os Dotensei? Eles estavam aqui agora há pouco. Cadê o sustentamento do Tio Sasuke? Será que ele despertou? O que ele fez? Será que ele desmaiou? O que aconteceu com ele? Meu Deus do céu. Isso não é normal. Isso não é normal. E você? O que você fez com o Tio Sasuke? O quê? Como assim? Eu não fiz nada com ele. O que você fez com ele, seu maldito? Eu não fiz nada com o Tio Sasuke. Nada. Ah, o que você tá fazendo na minha vila agora? Ah, eu vim aqui fazer uma visitinha, né? Aquela visitinha diária pra você, sabe? Então esse exército Dotensei era seu? Ah, e vamos dizer que isso aí nem era um exército. Era mais uma tropinha. E por que você fez? Eles nem eram fortes. Eles nem estavam na sua forma final. Ah, vamos dizer que eles foram só o teste, entendeu? Você não acha que eu ia mandar totalmente meu exército pra cá, né? Ah, e seu exército... Saga esse negócio. Saga esse negócio. Ah, maldito. E seu exército Dotensei? Eles não vão vir na forma final já, né? Parece que você não consegue controlar eles na forma final, né? Na verdade, é o contrário. Eu controlo eles muito bem na forma final. E o cara que mais odeia se controlar na forma final é o tal de Madara. Ele fica mal furioso quando eu controlo ele. Você reencarnou o Madara? Sim, e ele fica muito furioso. Ele fala que não queria ser revivido, que ele tava feliz com o Hashirama. Mas eu revivei. Quem mais você reviveu, seu maldito? Você tem, sabe? Você não perde por esperar quem está por vir. Se você reviveu o meu avô, o meu pai e eu vamos matar você. Lógico que eu vou. Lógico que eu vou. Só o óculos, seu maldito, você não ouça... Mas você não espera por isso também, né? Olha pra minha nova forma, Kawaki! Jinchurik da Jubi! Como você? Como você? Pode? Você sempre quis ser o Jinchurik da Jubi, né, Kawaki? Mas você nunca vai conseguir. Você conseguiu mesmo isso! Eu consegui. Cadê você? Kawaki! Calma! Calma! Eu quero te avisar uma coisa. O quê? Você sabia que... Eu sabia já que a Sarada tinha sido salva por vocês. Vocês até usaram o... Como eu posso falar? Eu tô bem sem, né? Como você sabe que a Sarada tá bem? Como você sabe disso, seu maldito? Eu sei de muitas coisas. Calma! Você tá procurando eu? Você tá procurando eu? Ah, você tá aí, seu maldito! Eu estou, eu estou! Como você sabe disso? Eu queria ver mesmo se você soubesse... Se você tinha esse poder mesmo. Então você tem o Rinnegan mesmo! Eu tenho! E agora eu tô mais forte que você, Kawaki! Ah, você tá mais forte que eu, então. Tô! Você tem certeza que você tá mais forte que eu? Não me subestima, Kawaki! Ah! A zinca de fogo! Não me subestima, Kawaki! Volta aqui! Não me subestima! Mesmo assim, você tá preparado, né? Preparado pra quê? Para... O mundo shinobi ser destruído! Você não vai destruir o mundo shinobi! Eu já falei! Enquanto eu for o shinobi da Vila da Folha, você nunca vai destruir ela! É lógico que eu vou destruir! Tudo será acabado! Tudo será destruído! Tudo será despedaçado! E tudo que você ama será destruído! Cala! Volta, Kawaki! Volta aqui! Volta nada! Eu não vou deixar mais você me pegar! Eu não sou mais trouxa! Então realmente começou essa guerra e ele vai vir com tudo! E ele tem o exército do Tensei super forte! Meu Deus do céu! Se ele reviver aquele Madara, vai saber que vai sair da Vila! Meu Deus do céu! Tenho que avisar agora, meu pai!